Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Eu tô bom, tomara que você esteja também. Tô meio descabelado aqui, mas não há de ser nada, querida. Que hoje o vídeo não é de cabelo, então vocês foquem na pele que hoje nós vamos testar esse removedor de pinta que veio da Wish. Os meus amigos que têm sangue doce que nem eu, lembram do que eu tô falando. É removedor de pinta! Não é outra coisa que vocês estão pensando não, querida. Não será hoje. Então esse diz que remove qualquer pinta, fubá do céu, que você tiver no seu corpo. Se você tiver pintado inteirinho, você tem que pular num bar de um desse. Mas quem tem uma pintinha ou outra num lugar que você não gosta, diz que é batata. Nós vamos testar também essa base aqui, que é uma base de super cobertura, diz que cobre tudo. Ela é capaz de tampar até tatuagem, pra você ter uma ideia. Diz que é a base que o Michael Jackson usava, que o Michael Jackson no palco era branco de neve. Mas sem essa maquiagem aqui, querida, ele era o Dunga dos Sete Anões. Vamos testar também, fubá? Essa base mágica, que se ajusta em qualquer tonalidade de pele. Tá escrito um monte de coisa de benefício aqui, mas tá escrito em chinês. Eu já não posso estar falando pra vocês. Mas diz que é a melhor base que você pode estar passando hoje em dia. Acessível ou a pobre, né, querida? Que base de rico já pra começo, que a pele do rico já é bonita. Não tá precisando muito de base. Quem tem que fazer recarrochutagem na pele é nóis. Então não vamos testar tudo, fubá. Antes de nós testar, eu preciso, fubá, que vocês se inscrevam nesse canal. Se inscreva, fubá do céu, não vai custar nada. Não assista esse vídeo de clandestino, pô. Não faça feiura pra mim. É só se inscrever, já tá escrito. Gente, eu não tô aguentando esse cabelo meu. Tá parecendo a ponta do microfone. Aqueles microfones surrados ainda, de show de calouro. Aqueles de karaokê, que a turma gospe e maceta no chão. Quem já tiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês também. Aperte o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Que hoje eu quero sair daqui bonita. Bonita que nem a macacaxita. Então, primeiro de tudo, vamos abrir esse removador de pinta pra lá e ver. Que hora que eu vi, fubá, seis anos nos vídeos da internet, a turma tá arrancando as pintas mesmo. Ninguém quer saber. Eles querem ficar com o corpo liso. Aqui tá falando dos benefícios, mas tá escrito em inglês. E eu tô com um pouco de dificuldade em saber inglês. Deixa eu abrir aqui pra ver o cheiro. Não tem cheiro porque ele é lacrado, né? Vamos abrir aqui. Nossa, mas não abre? Ah, não. Abriu aqui. Deixa eu ver. Não tem cheiro de nada, fubá. Eu achei que ia ter uma coisa assim, um cheiro fortíssimo de thinner, de removedor, de querosene, alguma coisa, né? Eu vou usar, fubá, nessa pinta aqui, ó. Dá pra ver? Ai, gente, espera aí. Aqui, tá vendo essa pinta? Se funcionar nessa, sai pintando o corpo inteiro, querida. De onça pintada, sai daqui uma jaguatirica lisa. Então, vou pegar um cotonete. Do jeito que eu vi lá no site. Eu tenho uma raiva desse cotonete aqui, que esse aqui é do mais barato. A gente põe pra limpar o ouvido. Quando sai, vem só o toco azul. O algodão tá lá dentro. Brincando junto com a cera. Me dá um ódio. Pobre não tem sorte na vida, mas nem na hora de limpar o ouvido, querida. Então, ó, colocar aqui o produto no cotonete. Ó, ele é bem branquinho, ó. E vamos fazer igual o do site. Vou tacar aqui na pinta. Dá uma esfregada. E vamos aguardar, fubá, aqui, dois minutos. Porque é a hora de reagir pra cair a pinta. É a mesma coisa se você tacar uma aqui boa no chão. Uma água sanitária, um cloro ativo, sabe? Só pra dar uma limpada no rejunte. Tô conversando com vocês até a hora que dá dois minutos. Eu tô indo aqui no cronômetro do relógio. Mas tem que sair. Quero sair daqui despintado, querida. Praticamente o queim humano do mangue seco. Uma coisa muito importante que eu vi lá no site, que é ingredientes naturais. Porque pra mim, querida, funcionando, podia ser com ingredientes de Chernobyl. O importante é o resultado, né, fubá? Meio que caiu um dedo junto com a pinta. Não, mentira. Vamos esperar aqui, fubá. Espera aí. Pronto, deu dois minutos, fubá. Pra quem chegou agora, acabou de sintonizar nesse canal. Nós tamo aqui a prestes pra passar um produto pra tirar o churruminos do nosso corpo. Lembra do churruminos do Chaves? Isso aqui elimina churruminos, querida. Então, fubá, igual no site lá. Trazendo mais perto a pinta pra vocês. Dá uma meio que esfregadinha, assim, pra sair mais bem a pinta. Hora que eu tirar daqui, querida. Vai tá só da cor da minha pele. Vamos ver. Mas a pinta tá aqui? Gente, olha lá. Diz que é a boneca da pinta aqui ainda, dando tchau. Ai. Ah, isso mentiu pra nós, eu acho. Como que pode? Eu nunca fui tão enganado na minha vida. Mentira, já fomos sim, né? Nossa, a vida desse canal é só sofrimento. Diz que arrancava tudo a pinta, cês viram. Xé, a pinta tá bem boneca, assim, de biquínio, olhando pra cima, querida. Como se nada tivesse acontecendo. Ai, fubá, não funcionou. Mas não há de ser nada. Bom, vamos testar aqui, fubá. Essa base de alta performance. Ai, sempre quis falar isso. Uma base de alta cobertura. Diz que cobre tudo, tudo, tudo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu tentei pegar a cor mais parecida com a minha pele, de acordo com o site. E a qualidade da câmera do meu celular, né? Não tem cheiro, ó. Que jeito que é. Parece um pudimzinho, deixa eu relar aqui pra beber. Ai, ela não é líquida. Ela parece... O que eu posso dizer que parece? Parece um barro quando tá endurecendo, fubá. Bom, vamos colocar meu negócio aqui de lavadeira, pra nós testar. Eu vou testar ela só aqui numa parte do corpo pra nós ver. Será que esconde pinta? Ó, pegando aqui... Vamos passar na pinta pra nós ver. Porque diz que esconde tatuagem. Se esconder a pinta, quer dizer que esconde a tatuagem também. Xé, não esconde o nariz de quem falou. Gente do céu. Vamos passar no rosto. A pinta não deu certo. Passar essa parte do rosto pra nós ver. Diz que é uma ótima base. Pra pegar o espelho aqui pra eu poder ver. Que só pela câmera não dá certo lá pra ele saber certinho. Ó, tô chuchando o pincel aqui. Nossa, ela é durinha mesmo. Parece um barro quando tá quase endurecendo. E vamos passar. Diz que tem que esconder tudo, fubá. Passar a metade, deixar a outra metade do rosto pro resto da base. Nossa, que base branca, meu Jesus Cristo. Parece a mesma coisa que eu acabei de ver um homem subir numa escada com alicate no posto aqui na frente de casa. Eu fico com essa aparência. Nossa, mas rende, fubá. Ela é bem branca, mas rende bem, viu? Só que a minha pele tá ficando manchada. Agora eu não sei se tá manchando porque a minha pele é manchada ou é o produto. Certo é curpar o produto, né? Eu não tenho uma pele tão reganhada assim. Deixa eu pegar mais aqui. Gente, tá explicado por que que o Michael Jackson era daquela cor. Fica muito branco, mas parece que cobre bem as coisas mesmo. Olha lá, ó. Senhor. Ai, parece uma graça. Ai, fubá, que cobre, cobre. Mas não é que cobre, fica branco. Olha lá, ó. Meu Deus. Eu tô parecendo aquelas mulher do anúncio de produto pra clarear a pele. Nossa. Mas mancha tudo, fubá. Agora eu não sei se tem que passar com água, mas lá não tava escrito que era com água. Olha lá. Se eu tampar aqui, eu tô parecendo aquela menina do grito lá, aquela que sai do poço, aquela cabeluda. A Samara, né? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Adoro essa música, gente do céu. Daí a Samara traiu, foi empurrada pra dentro do poço e virou filme de terror, né? Eu não sou a Samara, eu sou a Samira, querida. Ai, eu não gostei dessa base não, fubá. Muito branco demais. Aí que eu pobrei você comprar base pela internet, porque você nunca acerta a cor. É verdade. Vamos testar esse daqui, fubá? Que é a base, essa aqui é a base mágica que eu falei pra vocês. Diz que ela se ajusta a qualquer tom de pele. É uma base que tá famosíssima na internet. É praticamente a Carlinhos Maia das bases. Vamos abrir aqui pra lá e ver. E ela é toda chique, olha que finíssima. Ó, ela vem com um negocinho de aplicar. Nossa, fubá. Ó, o cogumelinho. É aquele amiguinho lá do Mario Bros, o cogumelinho. Ficou muito no sol, três dias na praia. Ficou essa cor. E agora eu vou tirar a base aqui pra lá e ver. Será, fubá? Que nós não vamos aprovar nada hoje? Vai ser um vídeo de choro, arranjeiro de dentes? Aí, mãe, não sai a base daqui? Olha lá, tirei. Vou abrir ela pra lá e ver. Ai, não. Já quebrei o negócio aqui. Ai, que desespero. Quebrei a tampa sem querer. Não é de puxar. É de virar assim, ó. Virou. Daí sai. Ai, que o cogumelinho estabanado. Olha que chique. Ela vem lacradinha. Você tem certeza que não veio usado por uma chinesa. Puxa aqui a coisinha. Não parece que negócio que dá na igreja? Como que chama? Aquele negócio lá aqui. Ai, não sei. Aquele negócio da igreja. Esqueci o nome. E depois puxa a base, fubá. E ela é toda cheia de... Como que fala? Furinho. Deixa eu ver o cheiro. Ai, foi na minha boca. O gosto é ruim, viu? Nossa, mas o cheiro é magnífico. Meu Deus. Olha, se não servir pro rosto, querida. Pro sovaco, pode servir. Imagina, dá tchau assim com o sovaco maquiado. Eu faço até uma marca de batom. Então, o que que tem que fazer com essa base? Nós vamos chuchar aqui o cogumelinho nela. E vamos bater ninho aqui pra lá e ver se a pele fica bonita. Deixa eu fazer aqui junto com vocês. Chucheia. Daí ele fica todo assim pintadinho. E vai fazendo assim, ó. Ai, essa é moiadinha. Lá tá falando que não é pra esfregar. Que você não tá lavando roupa suja. É... Como fala? É só pra ir bater ninho. Ai, essa daqui parece que eu tô gostando. Espera aí. Ai, que cheiro gostoso. Espera aí, vou passar mais. Tô acostumando com essa aqui já. Nossa, gente do céu. Facinho de aplicar. O duro é que eu não entendo de maquiagem. Eu não sou igual as blogueiras que vai falando, vai fazendo, vai falando o que que vai acontecendo. Eu não tenho, assim, noção do que que é certo e o que que é errado. Eu faço assim, ó. Se a cor tá boa, eu falo que tá boa. Se a cor não tá, eu falo que não tá. Nossa, vai, a pele tá ficando bonita. Como eu falei pra vocês. Esse aqui eu peguei o mais escuro lá. Essa base, ela diz que se ajusta nas peles do rosto. E ela promete hidratar, pintar a pele, uniformizar e deixar ser bonita. Não tava escrito se eu preciso passar pó por cima. Vai lá, meu rosto. Parece que eu gostei. Acho que tem que esperar secar. A base tem que esperar secar. Eu não tenho certeza. Gente, parece que ficou bom, viu? Olha lá, ó. Vocês avaliem pra mim. Desse lado aqui eu tô branca, querida. Praticamente uma geisha japonesa. Desse outro lado aqui, ó. Cor de pele. Uma jaguara brasileira, né? Nossa, eu gostei, fubá. Só que ela, tipo assim, ela não é assim um... Que cobriu tudo, não. Tirou tudo minha imperfeição. Apesar que tá pra tirar minha imperfeição. Eu tenho que nascer de novo. O que eu tenho aqui é um zóio, um nariz, uma boca no meio da imperfeição. Deixa eu passar a mão um pouco. Que eu sou desse. Parece que quando a coisa tá funcionando, não passa mais que funciona mais, né? Gente. Dá um vício na minha pele, né? Ai, devia ter feito tudo lá. Já saía pra rua. Ah, uma coisa muito importante também, fubá. Que ela disse, que lá tava escrito, tava esquecendo. Que ela não transfere. O que quer dizer que não transfere? Se você, por exemplo, se você levar um tapa na cara, a sua cara não vai ficar na mão da pessoa. Então pra dar uma vez se não transfere, eu vou pegar um papel higiênico aqui pra testar. Cadê o papel higiênico, produção? Vá lá no banheiro buscar o papel higiênico. Nossa, vocês querem acabar desse jeito? O que que vocês... Eu até agora não tô entendendo o que vocês tão fazendo aqui, bando reganhado. Fica aí querendo bunda, vá lá. Nossa, eu vou falar de verdade, viu? Eu tô por aqui com vocês já. Bom, a produção trouxe o papel higiênico aqui pra mim. Deixa eu ver se não tá usado, né? Porque vai saber se o povo é capaz de fubá. Deixa eu tirar aqui. Vamos bater aqui nessa pra ver se ela transfere. Ah, isso aqui transferiu, fubá lá, ó. Tô tudo cor-de-rosa. Vamos ver essa aqui. Bater aqui. Nossa senhora. Isso aqui não transferiu. Isso aqui tatuou. Eu acho que tem que passar um pó, alguma coisa, fubá. Acho que todas as bases tem que passar pó, né? Eu não tenho certeza. Ah, e outra coisa também, que diz que é a prova d'água essa daqui. Quer dizer, o C, que sua mais que cavalo carregando lenha, não vai ter problema. Mas em questão de cor, eu gostei, fubá, lá, ó. Ficou boa. Eu acho que ajustou na minha pele mesmo. Tá certo que eu acho que ela pensou assim. Ah, eu vou ter que ajustar uma pele de pobre, mãe. Ué, mas eu gostei, fubá. Gostei assim, do meu jeito. Porque como eu falei com vocês, eu não entendo de base. Mas a cor tá boa, não tá? Foi eu que tô enganado. Nossa, a hora que a gente passa a maquiagem, que a gente vê quantas linhas de expressão a gente tem, né? A minha cara, meu Deus do céu. Tá parecendo o mapa rodoviário do estado de São Paulo. Tá aqui só risco. Senhor glorioso. Só tampar essa parte aqui, querida. Passar um batom boca louca, um lápis preto no zóio. Beijo, beijo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Ai, meu Deus do céu, que situação. Espero que você tenha gostado das coisas. Espero que você tenha se divertido. O link de tudo que eu testei, fubá, tá aqui embaixo. Você pode clicar e você vai bater lá no site pra você ver como que é as coisas, viu? Eu, como eu falei com vocês, eu não entendo de base, fubá. Mas eu gostei de testar. Se eu falar que tá bom, porque às vezes eu acho que tá bom. Vai que não tá nada, né? Tem uma blogueira assistindo nesse momento aí, falando... Ai, não tava bom e ele falou que tava. Eu não posso fazer nada, querido. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. A sua cara pode não tá da mais bonita. Mas o importante, querida, é que tem base da China pra nós comprar. Tchau, até o próximo vídeo.